Reunião extraordinária da Comissão de Saúde e a Presidência solicita aos senhores deputados que registrem as suas presenças nos terminais e nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do SUS no Estado, em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141 de 2012, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. A Presidência registra as seguintes presenças. do senhor Daniel Guimarães Medrado de Castro, que é o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, e representando neste ato o secretário doutor Nalton Sebastião Moreira da Cruz, que é o secretário de Estado de Saúde. E nós convidamos o Daniel para tomar assento à nossa mesa. Por favor. Registramos a presença do senhor Nilton Teixeira Carvalho, que é o superintendente de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando o desembargador Nelson Messias de Moraes. Do senhor Hermógenes Vanelli, vice-presidente do Conselho de Secretarismo Municipal de Saúde de Minas Gerais, e do senhor Cosenz, representando o presidente Eduardo Luiz da Silva. Da senhora Gislene Gonçalves Reis, segunda secretária do Conselho Estadual de Saúde, representando Eduardo Luiz da Silva, que é o presidente do Conselho de Secretarismo Municipal de Saúde de Minas Gerais. do senhor Wanderlei Eustáquio Machado, que é o presidente da Fundação Ezequiel Dias, da FUNED. Da senhora Karina Nicole Ribeiro, assessora de Planejamento e Gestão em Finanças, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, da FEMIG. Do senhor Leandro Correia Passos, chefe do Departamento de Qualidade da Fundação Ezequiel Dias. da senhora Luciana Moraes, chefe de Unidade de Gestão Estratégica da FUNED. Do senhor Luiz Fernando Gonçalves Porto, que é o superintendente de Planejamento de Gestão em Finanças, da Escola de Saúde Pública. Registramos também a presença da senhora Júnia Cioff, que é presidente da Fundação Emominas. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. Também havíamos convidado o conselheiro Cláudio Couto Terrão, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nós indagamos se há algum representante do Tribunal de Contas de Minas Gerais na nossa reunião. Infelizmente, não. Havíamos convidado também o senhor Darcy de Souza Filho, que é o procurador do Ministério Público de Minas Gerais. Também indagamos se há algum representante do Ministério Público de Minas Gerais presente nessa reunião. Infelizmente, também não. Do senhor Ederson Alves da Silva, que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Ah, está, perfeitamente. Muito bem. Do senhor Narcélio Alves Costa, presidente do Colegiado Secretário Executivo dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais. do COSEX-MG e da senhora Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Muito bem. Rapidamente, nós... Essa vai ser, basicamente, a última reunião dessa legislatura com os representantes ligados à área da saúde pública de Minas Gerais. Essas reuniões, elas acontecem por força de lei, um projeto de um decreto que foi editado, um projeto de resolução, e ela é importante para que possamos ter conhecimento acerca da execução orçamentária na área da saúde pública. Todas as reuniões passadas, havíamos manifestado toda a nossa preocupação com relação a essa execução orçamentária. É sabido, e todos nós sabemos, que a situação financeira do Estado, ela é, por dia mais grave, extremamente precária. a dívida do Estado hoje com os municípios mineiros e a dívida do Estado hoje com os hospitais que atendem pelo SUS, as demais entidades que atendem pelo SUS. A dívida hoje do nosso Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, do Ipseng, ela é muito grande com os nossos hospitais. Então, tudo isso contribui para que a gente viva e sobreviva em um ambiente de muita dificuldade. Há poucos dias atrás, nós estávamos tomando conhecimento de um levantamento feito pelo Ministério da Saúde entre todos os Estados brasileiros, e lá estava Minas Gerais como um dos Estados que teve a pior execução orçamentária, não chegando, depois de passado, uma metade do ano, no mês de agosto, setembro, salvo engano, pouco mais de 5% da execução orçamentária, embora o Estado tenha até o final do ano para cumprir uma determinação legal, e isso nos causou uma preocupação muito grande. Recebemos esse relator agora, ainda há pouco, não tivemos tempo nenhum de poder apreciá-lo, de analisá-lo, vamos fazer uma análise, vamos determinar que a nossa assessoria faça essa análise, mas, de qualquer maneira, a gente fica muito mais tranquilo e contente mesmo com a presença dos senhores, esperamos que a gente possa ter aqui boas informações, porque a situação é por demais grave. Os hospitais estão hoje, basicamente, quase todos eles endividados, muitos recorreram a empréstimos bancários, muitos tiveram que fazer demissões, porque o hospital hoje, principalmente aqueles que prestam serviços pelo SUS, e nós temos hospitais que as suas receitas, elas chegam a quase 85%, 90% com as receitas do SUS e com as transferências governamentais, e muitos desses hospitais estão passando por dificuldades jamais vistas. Demissões estão acontecendo, a qualidade do serviço prestado, cada dia que passa, ela cai muito, e muitos hospitais, para não deixar cair essa qualidade, a um valor crítico, abaixo do crítico, são obrigados a diminuir serviços prestados ao SUS, ou até mesmo limitando os seus gastos com fornecedores, e tudo isso cria-se um círculo vicioso muito grande. Se o hospital não trabalha, não produz, ele, hipoteticamente, estaria economizando, mas lá na frente não teria receita, e cada dia mais ele se afunda mais nessa situação dramática que nós estamos vivendo. Isso está acontecendo principalmente com o Ipseng. Eu conheço vários hospitais que nos procuraram, os diretores desses hospitais nos procuraram, e eles alegam o seguinte, olha, o que nós fazemos? Nós paramos de atender pelo Ipseng, ou vamos atender, mesmo sabendo que a gente não está recebendo, mas com, pelo menos, a possibilidade lá na frente de atender. Então, vira-se aquele enigma, aquele dilema para o hospital. Então, a situação é dramática. Não há de se culpar individualmente ninguém. Eu acho que a culpa maior de tudo é essa giranda financeira que nós estamos vivendo, baixa remuneração pelo SUS, e as dificuldades financeiras hoje enfrentadas pelo governo de Minas. Tudo isso contribui para que a gente possa chegar nessa situação. Então, nós vamos passar a palavra, deixar a palavra aberta aos deputados, doutor Jean e doutor Bonifácio Mourão, se eles quiserem fazer uso nessa introdução. Pela ordem, senhor presidente. Perfeitamente, pela ordem, com a palavra ao deputado Bonifácio Mourão. Pedi a vossa excelência para suspender, por um período aproximado de três minutos, esta audiência para entendimento. Perfeitamente. A reunião, então, fica suspensa por três minutos. Doutor Daniel, para que faça um resumo, e, posteriormente, nós gostaríamos de que cada órgão que estivesse aqui presente, se abstivesse de fazer qualquer tipo de apresentação, em virtude do trabalho que nós estamos aí de última hora, para votar um fundo que foi encaminhado pelo governador do Estado e que precisa da presença dos senhores deputados, para que a gente possa estar presente na votação e na discussão desse fundo, nós pediríamos que cada secretaria, ao invés de fazer apresentações, essas coisas todas, que pudesse rapidamente dizer claramente, objetivamente, qual foi a execução desse segundo quatrimestre, quais são as suas dificuldades, para que a gente possa agilizar essa reunião, oficializar essa reunião, mas também nós possamos estar presente no plenário, porque a votação do plenário é de interesse muito grande, não só para o governo de Minas, mas para Minas Gerais. Então, com a palavra, o doutor Daniel, por gentileza. Bom dia, bom dia, senhor presidente, senhores deputados, dirigentes máximos das vinculadas, membros do Conselho Estadual de Saúde, do COSENS, e a todos os demais presentes. é sempre uma boa oportunidade vir a essa casa legislativa, trazer os esclarecimentos à sociedade civil, que é também o papel do Estado, de forma transparente, levar os dados da sugestão. E aqui, obviamente, manifestarei sobre o sistema estadual de saúde, então, até aproveitando o incêndio, mencionando que os hospitais do Ipseng, embora seja um fortalecimento da estrutura de saúde, não estão no escopo da nossa apresentação. Uma vez que se trata de unidade, de entidade vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão. Se o senhor me permite, senhor presidente, mais do que um encerramento de ano, é um encerramento também de gestão. Então, acho que é importante trazer para a sociedade os avanços e as dificuldades que, sobretudo, a Secretaria de Estado de Saúde passou e evoluiu ao longo desse período. Então, é notório, como o senhor bem mencionou na sua fala inicial, a crise financeira que o Estado vem enfrentando. E isso impacta diretamente na Secretaria de Estado de Saúde, que teve os seus repasses para o Fundo Estadual de Saúde drasticamente reduzidos. Mas eu costumo dizer que, quando se falta recurso, a gente tem que compensar com o trabalho e com a criatividade. E tenho reafirmado o compromisso dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde no cumprimento, justamente, dessa eficiência do trabalho na área da saúde. Isso se comprova, justamente, pelas crises que foram enfrentadas pelo Estado ao longo desses quatro anos. Eu vou começar de trás para frente, uma que ainda nos assola, que é justamente o enfrentamento da epidemiologia da febre amarela, do vírus da febre amarela, que tivemos um elevado número de casos. Minas Gerais não tinha um caso desde 2009 e tivemos, no período de 2016, 2017, 2017, 2018, um aumento significativo dos casos. Entretanto, a Secretaria de Estado de Saúde, ela conseguiu fazer o enfrentamento sob o aspecto da vigilância, fazendo o cordão epidemiológico de forma adequada, impedindo que houvesse o alastramento do vírus. Só analisarmos que os principais focos da doença eram em locais de grande densidade demográfica, como Nova Lima, Juiz de Fora, e o Estado, graças ao esforço desse cordão epidemiológico, dessa estruturação da vigilância, identificando, de forma celere, os locais onde estava a incidência do vírus e, identificando a circulação do vírus, conseguimos diminuir drasticamente a circulação, mas que ainda nos preocupa, sobretudo, para o verão de 2019. Enfrentamos a febre amarela também no aspecto da imunização. em 2015, o Estado de Minas Gerais tinha cerca de 41% da população imunizada contra o vírus da febre amarela. Hoje, estamos ao patamar de cerca de 95% da população, que ainda não é o necessário, ainda não é o suficiente, mas que aponta para um avanço significativo nessa área e nessa atuação da Secretaria de Estado de Saúde. Tivemos uma celeridade nas análises laboratoriais, aqui me arrogando um pouco para falar da Fundação Ezequiel Dias, que é o Laboratório Oficial do Estado de Minas Gerais, e responsável pelas análises clínicas da febre amarela, e que a eficiência e celeridade nos resultados fez com que o Estado de Minas Gerais tivesse uma mortandade, uma mortalidade do vírus muito abaixo do que consta da literatura. Minas Gerais teve cerca de 23% de mortalidade, enquanto que a literatura médica aponta que o vírus de febre amarela mata, em média, 40% a 50% dos infectados. Isso graças à estrutura do Sistema Único de Saúde, pela eficiência no diagnóstico realizado pela FUNED, e também pelo recebimento direcionado da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. em uma articulação com a Subsecretaria de Regulação do Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem que olhar para as ações desempenhadas pela Secretaria de Estado de Saúde, não só no que foi deficitário, mas no que foi positivo. Outro ponto que se traz positivo na gestão da saúde pública, na última sexta-feira, foi entregue no município de Montes Claros uma aeronave de hélices, um helicóptero, para atendimento do SAMU na região. Além dessa aeronave, há a previsão de aquisição de mais um helicóptero para atendimento e fortalecimento do suporte aéreo avançado de vidas, trazendo uma maior celeridade no atendimento aos pacientes que encontram em estado grave. Isso se deu graças a uma união de forças do Estado, uma atuação em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, do que diz respeito ao suporte avançado de vidas, um convênio, um termo de descentralização de crédito orçamentário, junto com uma resolução com o Corpo de Bombeiros, que hoje é o responsável pela pilotagem dessas aeronaves e que, inclusive, cedeu uma das suas aeronaves temporariamente para que a gente pudesse dar um maior atendimento para a população do Estado de Minas Gerais. Além disso, nós passamos a ter também disponível no Saave uma aeronave de avião mesmo, uma aeronave de asa fixa, como eles mencionam, que traz uma maior celeridade e eficiência nesse transporte de pacientes, seja em estado grave, seja em necessidade de uma transferência interhospitalar, porque os helicópteros não conseguem fazer o transporte no período noturno, e, além disso, o avião traz uma estabilidade maior nesse transporte. Além disso, fizemos uma resolução recentemente, mais precisamente no dia 15 de outubro de 2018, com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no que diz respeito ao acionamento aéreo da Polícia, do Batalhão Aéreo da Polícia Militar, para questões relacionadas à saúde, seja no transporte de órgãos para transplante, seja transferência interhospitalar, seja entrega de medicamentos, seja transporte de pacientes que precisam se deslocar de município a outro e que não podem fazer esse deslocamento pela via rodoviária, e isso trouxe uma maior eficiência na gestão das aeronaves do Estado de Minas Gerais, a gente utilizando os recursos que o Estado já possui, dando a eles uma melhor utilização. Então, avançamos também no que diz respeito ao suporte aéreo avançado de vidas. É importante mencionar também que, não obstante o Estado passe por essa crise financeira, o abastecimento na área de assistência farmacêutica do Estado, com certas dificuldades, mas não sofreu desabastecimento. O Estado continua entregando aos municípios os medicamentos, seja no atendimento básico, seja no atendimento especializado, com suporte, claro, do Ministério da Saúde, mas de uma forma a evitar ou não permitir que a população do Estado de Minas Gerais sofra com tal desabastecimento. Poderia alongar, falando aqui, de outros enfrentamentos que a Secretaria do Estado teve ao longo desses quatro anos, como, por exemplo, durante a crise de Janaúba, que o Estado, de forma também eficiente, conseguiu trazer os pacientes, principalmente em uma área que é bem sensível, que são os pacientes pediátricos, fazer um atendimento de forma célere, diminuindo o impacto daquela catástrofe na vida das pessoas. Então, poderia mencionar também que fui testemunha ocular durante o período, porque, na época, estava na Fundação Ezequiel Dias, mas participei do gabinete de crise durante a greve dos caminhoneiros e vi ali, praticamente, como que os servidores da Secretaria do Estado de Saúde e do sistema estadual, a secretaria junto com as pessoas vinculadas, como que o trabalho foi com a devida altivias e com o devido empenho, de forma que nós não tivemos, durante a greve de maio de 2018, nenhuma morte em decorrência da paralisação dos caminhoneiros, não houve interrupção de nenhuma rede hospitalar. Eu me recordo que, no primeiro, no segundo dia de greve dos caminhoneiros, cerca de dez ambulâncias, se não me falha a memória, estavam paralisadas sem poder executar as suas atividades. Já no terceiro ou quarto dia, nenhuma ambulância estava baixada. Nós não tivemos problemas de transporte de oxigênio para os hospitais, nós não tivemos problemas relacionados ao envio das amostras à Fundação Ezequiel Dias. Então, mesmo em situações de extrema catástrofe, ou de uma calamidade anunciada, o Estado de Minas Gerais, na área da saúde, se mostrou apto a fazer um plano de contingenciamento, um plano que viabilizasse a diminuição do impacto desses eventos na saúde das pessoas. até por reconhecer a relevância das matérias que Vossas Excelências têm que tratar, eu queria apenas trazer esse panorama do que diz respeito à gestão. Obrigado. Muito bem, nós agradecemos ao Daniel pelas explicações, pelas informações, concordamos de que nesses aspectos houve realmente um avanço, um empenho, algumas conquistas, mas eu gostaria, Daniel, que a gente pudesse ter a execução orçamentária, financeira orçamentária desse segundo quadrimestre, porque é obviamente que não que não seja importante, é muito importante, sabemos aí do empenho, principalmente nessas epidemias que tivemos, você falou do helicóptero lá que foi para o Montes Claros para atender a Macro Norte, o CISRUM, que é o consórcio intermunicipal de saúde do Norte de Minas, um instrumento espetacular, muito importante, mas, ao mesmo tempo, os SAMUs, as regionais do SAMUs estão há quatro meses sem receber um recurso. Só o programa de urgência e emergência lá do Norte de Minas tem a receber na mão do Estado 10 milhões. então, estivemos conversando com o presidente do consórcio, o prefeito de Porteirinha Silvanei Batista, estivemos presente neste evento, ele falou que não sabe como vai fazer a partir agora do mês de novembro se ele não receber essas parcelas do governo do Estado. Não adianta nada o governo mandar um helicóptero se o SAMU não pode executar as suas atividades, se não tiver as suas parcelas. Tem que pagar funcionário, tem que pagar fornecedor. ele estava com as marcas praticamente quase todas quebradas e precisando de reforma e não tinha um centavo para poder fazer a reforma das marcas. Fornecimento de medicamentos de urgência e emergência. Então, acho que nós não estamos, eu acho que a questão não é a gente discutir isso aí, nós sabemos que o Estado está efetivamente passando por dificuldades, não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, obviamente o que o senhor falou é relevante, é importante, nós aplaudimos, temos um respeito muito grande pelo doutor Nalto, o nosso secretário de saúde, não sei como ele está fazendo, a dívida, ela se avoluma cada dia que passa, o Estado, o grande erro de Minas Gerais na área da saúde foi não executar os duodécimos. ora, se o Estado está passando por dificuldade, mas se o Estado está arrecadando 100 em um determinado mês, teria que passar dos 12% desse 100 para a secretaria e não estava passando, não chega nem a 5%, a 6%, se arrecadava 300 ou 1.000, era um duodécimo de 300 ou de 100 ou de 1.000, o que quer que seja, foi feita uma programação linear de repasse de recursos para a Secretaria de Saúde numa situação vexatória, vergonhosa, em que o Secretário de Saúde tem o controle orçamentário do Estado, mas não tem um controle financeiro, todo mês que tem, estava o secretário batendo a porta da Secretaria de Fazenda pedindo, encarecidamente, mendigando, vamos dizer assim, para que pudesse ser repassado as parcelas constitucionais do Odessa e fizeram um repasse linear. Se o Estado estava precisando de 600, estava recebendo 100. Então, sempre foi a nossa diferença, nós não estamos aqui, nós nunca culpamos ninguém da Secretaria, nós culpamos o sistema, o sistema foi esse. Quando o senhor Sábio Sousa Cruz foi secretário, eu cheguei a falar com ele, é uma vergonha, o senhor está saindo da Assembleia para vir para cá e se submete a uma situação vexatória dessa maneira, a gente está ficando dessa maneira, esperando a boa vontade da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Fazenda. Então, a nossa diferença sempre foi essa. Não é nenhuma posição político-partidária, não, o doutor Jean está aqui, é do Partido dos Trabalhadores, sempre teve uma postura muito correta, muito firme, de cobrança, porque não estão cobrando nem para nós, não, quem quer saber o que está hoje da Saúde Pública de Minas Gerais vai para os hospitais, vai para o financeiro dos hospitais, a contabilidade, vai para a porta dos hospitais, com raríssimas exceções, por exemplo, a Emominas, a doutora Júnior está aqui presente, ela sempre nos trouxe grandes avanços, importante, quer dizer, houve uma determinação de se investir, por outro lado, tem a rede FEMIG, passando, capengando praticamente, com uma produção enorme e uma receita muito aquém do que ela está produzindo. Então, eu entendo a sua posição, eu acho que o senhor está correto, a gente aplaude tudo isso que aconteceu, mas, essa diferença que a comissão tem, independente de qualquer posição política, partidária, ideológica, essa comissão, ela sempre procurou cobrar pela saúde pública. Fizemos também, tivemos várias vezes, embate com o Conselho Estadual de Saúde, eu cheguei a falar várias vezes, espero que isso não esteja acontecendo, que o Conselho Estadual de Saúde era o Conselho chapa branca do governo, estavam ali apenas para homologar as decisões do governo, e não tinham coragem de cobrar. Sempre tive essa posição. De uns tempos para cá, a gente vê que a turma está se enchendo de brilho e está cobrando. Então, a cobrança tem que existir. Nós não precisamos, um plano de saúde, as pessoas que têm maior posse, graças a Deus, não precisam ficar em uma fila de um SUS, dormir na porta de um posto de saúde para fazer um ultrassom, mas a grande massa da população brasileira está lá na porta, sem condições de poder fazer seus exames, sem condições de internar. Pacientes urológicos, pacientes ortopédicos, pacientes oftalmológicos, é uma humilhação que faz com essa turma. Eu vi aí a campanha, o Novembro Azul, quando se faz hoje um diagnóstico de um câncer de próstata hoje, aí começa o suplício, o calvário do paciente do SUS, que não consegue fazer uma punção, que não consegue fazer uma internação, que muitas vezes está com câncer na fase inicial, deveria ser operado e fica dois meses, três meses, quatro, seis, um ano mendigando na porta dos hospitais para poder fazer uma cirurgia. Então, em Minas Gerais, a situação é essa. Nós não estamos aqui não é para culpar ninguém, não. Nós queremos contribuir para que a gente possa encontrar uma solução. Claro que o governo federal tem muita culpa disso, uma tabela do SUS altamente defasada. Você chega hoje um paciente com a hernia que vai para o hospital, os médicos falam assim, eu vou operar esse sujeito, não, para ganhar 40 reais. Então, é isso, é humilhação que tem que bombar nessa humilhação das pessoas, do povo do Brasil, que infelizmente precisam do SUS, o SUS que nós defendemos e o SUS que eles têm. Praticamente só isso que eles têm. Não tem outra alternativa, não tem outra opção. Então, muito obrigado, doutor Daniel. E eu pediria as entidades aqui representadas, você quer falar? Pois não, doutor Gênero, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho que participar de outra agenda ali, eu vou tentar colocar a minha contribuição. Primeiro, agradecê-lo e acho que também cabe a nós fazer essa prestação de contas, talvez seja uma das últimas reuniões dessa comissão nesse nosso mandato. E eu lhe agradeço por ter presidido essa comissão aqui, sempre com essa coerência, com essa democracia de participação dos pares. Agradeço a fala agora que fez ao meu respeito, que sempre procurei aqui agir pensando como profissional da área de saúde, que eu fui em toda a minha vida. Eu sempre falo aqui que de porteiro de hospital aos 14 anos de idade, a cirurgião, eu já participei de todas, eu sei que sempre o fizeram com maestria, com respeito, e ouvindo vocês, servidores, que estão sempre aqui prestando conta. Eu queria agradecê-los, alguns a gente já conhece aqui, e sei que não foi fácil para vocês também. Não o fato de prestar conta, mas o fato de uma gestão com todas essas dificuldades que o país viveu, que o mundo viveu e vive, e muitas questões ocorreram nesse governo, que acabou prejudicando ainda mais e aprofundando a crise. E é nesse momento de crise, dificuldade, que eu sempre falo que a gestão é importante. Aí a gestão, ela flora, e fica, e onde tem uma boa gestão, a gente vê que a crise demora a chegar ou chega com menor amplitude. nós tivemos, ao decorrer desses anos, logo, se eu não me engano, no primeiro ano de governo, um fato que abalou muito o Estado de Minas Gerais e aprofundou a crise em todos os aspectos. Não poderia ser diferente na saúde também, não só faltando recursos, como tendo impacto diretamente na saúde das pessoas, que foi o crime de Mariana, que teve um impacto diretamente até hoje, quando a gente anda nas comunidades ribeirinhas, nos encontros, a gente vê pessoas com sequelas, eu diria sequelas, sim, saúde abalada, não só no Estado psicológico, como também em doenças de pele. Eu tenho visto alguns pacientes com essa situação e houve também um impacto para um Estado que vive basicamente da questão minerária, houve um impacto também na arrecadação do Estado, faltando com isso recurso em todas as áreas, a questão de saúde também. A questão da febre amarela também, e o foco inicial naquela primeira momento foi lá na nossa região, no Vale do Mucuri, o Vale do Tietchonha, e que, ao meu ver, o Estado, sobre ter uma gestão sobre essa questão, a baixa da morbidade, tudo isso, são dados realmente que a gente viu aqui e sempre nessa prestação de conta aqui, os companheiros colocando isso. Eu acompanhava a equipe que fazia essa gestão no dia a dia, que soltava dados no dia a dia em todo o Estado. Houve deslocamentos de pessoas da secretaria até o local do foco, o próprio governador foi até o local, em Teoflotone. Uma questão menor, mas também a questão de Janaúba, que foi colocada aqui. o boicote, sim, do governo federal, houve isso, está ocorrendo isso no Estado, tudo isso ocorreu, e tudo isso abala mais. E aí eu quero parabenizar os gestores, vocês, e também os gestores da ponta, que não deixou, é verdade, entrar no colapso. Isso é verdade, a gente tem que falar isso, não entrou no colapso. Mas, talvez, também, isso se deve muito àqueles que estão lá na ponta também, o gestor de um hospital, o gestor municipal, o prestador que está ali na ponta. E a gente vê, senhor presidente, é triste... Eu posso continuar depois, por mim, tudo bem. Eu estou interrompendo o deputado doutor Jean, porque nós vamos ter que, infelizmente, suspender aqui por alguns minutos, só para o processo de votação, depois a gente volta. Parece que ainda está contando o coro lá, a gente vai acompanhando daqui, poderia ser assim? Não, já estão, já recompuseram o coro, então já não procedem. Olha lá, não, está fazendo recomposição de coro, e nosso tempo, e nossa presença aqui conta. E é interessante, nós estamos fazendo prestação de conta, e tudo o que o SUS vive é um abalo para nós, e ontem nós votamos, e talvez hoje seja votado em segundo turno, auxílio, saúde para o Ministério Público. Isso é triste, isso dói na gente. E a gente tem que ter coragem de dizer e de enfrentar essa questão. no momento que a gente sofre um impacto lá na ponta. Eu acompanhei, eu precisei outro dia, senhor presidente, de frequentar hospitais, por questão de saúde da família. E é interessante quando a gente faz esse balanço, frequentei o hospital particular e frequentei o hospital público. E a gente fez comparação até na questão da formação do residente. Não sei, o senhor fez residência, talvez, em hospital público? Residência médica? Foi. Eu também fiz em hospital público. E eu estava fazendo essa comparação, inclusive, o residente, pelo menos dos hospitais que eu frequentei, fiz residência no Hospital Federal de Bom Sucesso, o residente, ele não fica só no âmbito dele, ele faz de tudo. Ele pega o paciente, coloca na maca, vai na tomografia, pede o colega para fazer e tudo. A intenção dele é terminar o plantão com o diagnóstico feito. É terminar o plantão não só para o aprendizado dele, mas para resolver a vida do paciente. Eu acho que isso no hospital público é fantástico. Isso, porque se cada um ficar só no seu ambiente, colocando a culpa no outro e falando que o problema é no outro e não procurar fazer a sua parte, as coisas não mudam. As coisas não mudam nunca. E por isso que eu quero dizer é o seguinte, eu quero fazer a minha fala aqui para que amanhã ou depois, eu que tive a felicidade de ser reeleito, não correr o risco de estar fazendo uma fala diferente e mudar de fala porque mudou o governo. Por isso eu vou continuar sempre com a minha fala aqui nessa comissão, como o senhor disse, mesmo sendo de governo, fazendo as cobranças no momento necessário, que achava que era preciso, que achava que era correto. Então, senhor presidente, nós temos muito ainda que fazer pela saúde desse Estado. Nós temos muito a fazer. Nós tivemos muitos problemas que, ao meu ver, poderiam ser tomados em questão diferente. Historicamente também. Quando a gente vê cobrança aqui de hospitais regionais e onde chegou um vídeo para mim sobre o hospital regional à obra de Teoflotone, que está lá abandonada, aí você tem que questionar também o porquê começou essas obras. O porquê. Foi correto iniciar as obras? Várias obras ao mesmo tempo? Foi correto? Porque quando se vai fazer um programa novo, é interessante, ao meu ver, é interessante, ao meu ver, você escolher um, de preferência, a região onde mais precisa, e fazer um modelo. se pegasse todos os hospitais regionais que estão em construção, paradas, e fizesse um, esse um estava funcionando. E a gente ia saber se era um bom programa ou não. Eu solicitei, e tenho um requerimento meu, pedindo uma audiência, para solicitar uma audiência pública, para debater obras inacabadas nesse Estado de Minas Gerais. Qual é o município que não tem uma obra inacabada? Qual é? E por que iniciou? Sem um planejamento, se teria recurso ou não para terminar? Ou por que iniciou ao mesmo tempo em várias cidades, em várias regiões? Vamos lá? Eu termino depois, sem problema. Então, eu peço licença aos senhores e senhoras, para que a gente possa participar da votação, imediatamente eu estarei, eu retornarei. E pediria que as entidades aqui apresentadas que já pudessem, já ir adequando a uma apresentação sucinta, para que a gente possa completar essa reunião de hoje. Desculpe e com licença. Graças a Deus. Bom, então, feita aí essa primeira parte, eu fiz aqui uma programação, nós vamos primeiro passar a palavra ao presidente da Fundação Ezequiel Dias, desculpa, presidente da Fundação Ezequiel Dias, da Funed, o senhor Wanderlei Eustáquio Machado. Pediria, Wanderlei, doutor Wanderlei, que uma rápida explanação, porque nós ainda temos hoje ainda as reuniões agora das comissões, para que a gente possa analisar ainda a tempo, até as 14 horas, o projeto aí do governo. o senhor tem a palavra, por favor. Boa tarde, presidente. Registrando a presença do vice-presidente aqui da comissão, o deputado doutor Wilson, e nós vamos, imediatamente, depois que o senhor falar, nós vamos passar a presidência para ele, para que eu possa participar de uma outra reunião. Pois não. Agradeço imensamente estar aqui presente com os companheiros, e dizer que é a primeira vez que eu participo, e quero cumprimentar também o secretário de junho, doutor Daniel, a quem eu tive a honra de trabalhar durante o período lá na FUNED, era o nosso vice-presidente, nos ajudou muito naqueles momentos, e continua ajudando, porque sem a ajuda da secretaria não tem como a gente trabalhar. Mas eu prefiro passar a palavra aos nossos assessores, porque realmente é eles que entendem dessa área. Nós somos mais administrativos. Bom dia a todos. Sou Luciana, lá da UGE. Então, de forma resumida, o que a gente pode falar da execução da FUNED nesse segundo quadrimestre, dados atualizados, então, até o momento que a gente está. Do ponto de vista orçamentário, a gente, a crise financeira do Estado, com certeza, está impactando um pouco na FUNED, então, a gente tem um percentual realizado em relação ao autorizado de 24,5% em média, claro que a gente tem algumas variações, em algumas ações. Isso tem um impacto em alguns processos de trabalho, com alguns atrasos de entregas, mas a gente pode destacar que a gente tem conseguido alcançar as nossas metas físicas. Então, apesar das dificuldades financeiras, a gente tem conseguido uma boa execução em todas as nossas metas físicas, entregamos mais de 9 milhões de unidades de vacina meningocóxica, ser o Ministério da Saúde. Já produzimos quase que 50% da meta de talidomida. Realizamos mais de 550 mil exames de vigilância em saúde, igual o Daniel ressaltou, principalmente relacionado às arboviroses, à febre amarela, também produtos de vigilância sanitária, com monitoramento de agrotóxicos, entre outros. Tivemos mais de 21 exposições do Ciência e Movimento, então, a gente tem alcançado as nossas metas físicas. Tivemos, apesar das dificuldades e destaques importantes, esse ano, aprovação de três PDPs, duas de insulina, uma de lenalidomida. Tivemos o registro do Intecavir aprovado no início do ano, então, também com proposta de retomada de parcerias pela produção e fornecimento ao SUS. Tivemos a recomendação da CAPES, agora em outubro, de um mestrado profissional, é o pioneiro no Estado de Minas Gerais em biotecnologia. A partir do ano que vem, já vai ser lançado o edital aberto para todo o Estado, para podermos fazer o mestrado profissional na Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, apesar dessa dificuldade financeira, temos conseguido alcançar as nossas metas físicas e realizar, atender a missão da Funédia, contribuindo para o Sistema Estadual de Saúde, as parcerias, as negociações constantes, tanto com a CEPLAG, Fazenda e SES, têm nos ajudado a cumprir as nossas metas. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Luciana, pelas suas palavras. Foi bem esclarecedora. E agora passamos a palavra, então, à Karina Nicole Ribeiro. Boa tarde a todos. Estou representando a FEMIG, em nome da presidente, doutora Vânia Cunha, e vou apresentar resumidamente alguns resultados da FEMIG. Da mesma forma que a Funédia apresentou aqui, a questão financeira também tem impactado vários serviços, mas, de certa forma, temos tomado providências para conseguir manter o atendimento ao usuário do SUS. Nossa execução financeira hoje está em torno de 64% e a execução física também, nós temos cumprido todas as metas que têm sido estabelecidas. A dívida hoje da FEMIG, nós temos uma dívida muito alta, acima de 90 dias, que está em torno de 52 milhões, e com liquidações a pagar hoje em torno de 121 milhões. Então, nós vemos como esse impacto financeiro tem, às vezes, provocada dificuldade no pagamento de fornecedores, mas nós temos tentado atender o máximo possível as questões de urgência e emergência para não deixar os pacientes assistidos. Vale destacar aqui alguns avanços que nós tivemos ao longo desse ano de 2018. no hospital, principalmente no Hospital João XXIII, que faz parte do Complexo Urgência e Emergência, nós tivemos uma reposição muito grande de alguns profissionais, que eram profissionais-chave, que estavam fazendo falta na FEMIG, tanto na parte médica como na parte administrativa. Além disso, nós tivemos algumas reformas muito importantes lá, que eu posso destacar, que foi a elaboração de um plano básico de proteção do L. do Hospital João XXIII, que ele estava um pouco prejudicado, e nós conseguimos fazer uma reforma grande nessa área. Teve a modernização dos elevadores, e, além disso, também nós tivemos uma grande modernização dos processos, tanto administrativos quanto da parte assistencial. Outro destaque que nós tivemos, que foi uma padronização, e consegue atender, ter maior agilidade nesse tipo de procedimento de transplantes. E, nesse ano, o MG Transplantes conseguiu implantar esse sistema e está até buscando, para o ano de 2009, de 2019, tem a projeção de até estender esse sistema para outros hospitais estaduais, para poder fazer essa integração completa no Estado, para melhorar esses procedimentos nos atendimentos de transplantes. Outro destaque também que eu posso citar foi na Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí, que faz parte do Complexo de Reabilitação, onde lá foram abertas 50 vagas de reabilitação, e essas vagas têm todo o apoio de serviços como nutrição dietética, esterilização. Temos vários profissionais que estão trabalhando, atuando dentro dessas clínicas de reabilitação que têm funcionado dentro da Casa de Saúde. e integrado também com o município. Como funciona isso? Quando um paciente dá entrada no hospital, a família é convocada a participar, porque, após o paciente receber a alta, os cuidados dos pacientes vão ser estendidos para a família, e, além disso, também, as unidades básicas de atenção à saúde da região, elas recebem o relatório do paciente, de forma a poder dar continuidade ao tratamento do paciente, junto com a família. Outro destaque também é a questão da residência médica, que é um outro programa forte que temos dentro da FEMIG, que é de grande qualificação e grande importância na formação de médicos. para o ano de 2019, a FEMIG pretende fazer um programa de pediatria com três anos e pretende também fazer a abertura de outras vagas de residência no Hospital Júlia Kubitschek, que seria voltada para a questão oncológica. Seria só isso? Qualquer dúvida, estaríamos à disposição. Aqui tem informações. Obrigada. Obrigado, Karine. Você disse que o Estado, o governo, tem uma dívida de 52 milhões com a FEMIG, seria isso mesmo? Acima de 90 dias, 52 milhões. Fornecedores que não foram pagos. Então, essa dívida é da FEMIG com os fornecedores? Com fornecedores. E tem previsão disso ser alcançado? Não, à medida que vão chegando recursos financeiros, essa dívida vai ser abatida, mas não temos uma previsão, não temos um valor, um fluxo financeiro horizontal, ele é sempre variável. Então, não temos como estabelecer um prazo, não há uma estabeleção. Tem algum prognóstico, algum fator causal, por que aconteceu dessa dívida ficar tão alta? É atraso nos repasses financeiros. Atraso habitual e justifica com qualquer tipo de justificação? Esses atrasos foram aumentando desde o ano passado, mas já tem um certo tempo que esses atrasos ocorrem, mas, de dois anos para cá, esses atrasos vêm causando maior impacto. Sr. Presidente, pela ordem. Com a palavra o Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, só para concluir minha fala, eu estava aqui no meio da fala, quando tivemos que ir lá votar, e eu fiz questão de ficar até o final da votação, estava aqui fazendo também uma prestação de conta, falando nesse momento de dificuldade, coloquei as dificuldades que realmente o Estado sofreu, parabenizei aqui aos servidores, a parte técnica, principalmente, da secretaria, é fantástica, sabe, a parte técnica de vocês, e, no próximo governo, eu quero continuar com a mesma postura, fazendo cobrança quando for necessário, fazendo o elogio quando for necessário fazer, independente de questões partidárias, mas, se vier a acertar, eu estarei aqui para dar a contribuição. No momento de maior dificuldade, eu creio, porque um dos programas mais fantásticos que nós tínhamos, no que diz respeito à saúde pública, ele está sofrendo um grande impacto, ao meu ver, e isso vai ter uma... vai também sobrecarregar a Secretaria de Saúde do Estado, vai sobrecarregar as secretarias municipais, que é o que vem sofrendo mais médicos. Nós vimos agora, estamos analisando e vendo os dados, que o número de médicos que se inscreveu por mais médicos, são poucos que estão comparecendo, a ideia, tem médicos até migrando do programa Saúde da Família, para o programa Mais Médicos, no intuito, inclusive, de vir para o grande centro, ou seja, está havendo uma inversão até, os médicos estão saindo dos pequenos locais, daqueles locais que, para mim, quanto menor o local, mais fantástico é, mas outros não enxergam assim. Então, eu acho que isso que ocorreu no momento, e quero aqui fazer a defesa desse programa, já fiz em plenário e faço aqui, um programa que foi criado para médicos brasileiros, que tem todo um critério a ser seguido, é falso quando se diz que foi criado para cubanos, mas que os colegas médicos cubanos vinham desenvolvendo um trabalho fantástico nesse quesito. Eu sei que isso também vai ser um impacto que, espero que não, torço para que os médicos se inscrevam e vão lá cumprir esse papel. Então, de minha parte, do nosso mandato, e eu creio que dessa comissão também, que ela possa continuar agindo dessa maneira, com parceria, quando se deve ter parceria, defendendo, não a questão de defender um governo, não é essa a questão, mas defender o SUS, defender a saúde pública. Eu acho que é isso que se espera de nós, é isso que a população espera de nós. Grupos privados, ou da área de saúde, ou de outras áreas, que apostaram em determinados parlamentares, eles esperam que aqueles parlamentares defendam o grupo privado, defendam a mineração, ou seja lá o que for que os financiou. Mas os mandatos que tiveram apoio popular, espera, esse povo espera que esses mandatos os defendam, e defender a saúde pública é os defender. Então, a vocês técnicos, que eu sei que muitos, com certeza, entram o governo e passam o governo, que continuaram lá, esperem de mim essa mesma postura que eu tive. Uma coisa que eu falei em todas as minhas falas, no que diz respeito à saúde, é que eu não queria nunca passar governo e mudar a minha fala. Então, eu quero passar governo e continuando defendendo o SUS, continuando defendendo a saúde pública, porque lá na ponta, senhor presidente, é onde sofre mais. O senhor também vem de cidade menor, faz um trabalho belíssimo como médico. Então, assim, quando a gente tem que passar pelo papel de tentar ajudar alguém, como nesse momento eu estou recebendo mensagens de uma pessoa, familiares, que estão lá em Itaubim, e a vaga no CTI só saiu para Ibirité. Onde está Itaubim? Não aponta Ibirité na outra. Então, algo está errado. E aí depois vem a questão de transferência. Então, isso, por sinal, não é papel de parlamentar. É por isso que eu estou com um projeto de lei aqui, inclusive, criando a fila única. Mas o parlamentar é provocado a cada dia nisso. E eu, quando tenho que fazer, eu faço como médico. Como médico. Eu solicito e tento mostrar os caminhos das pedras, para que é um direito do povo ter esse acesso, faço como médico. Porque eu acabei também, senhor presidente, quero pedir o vosso apoio de apresentar uma emenda, a esse projeto que tramita do governador, dizendo o seguinte, olha, nós falamos tanto em acertos de conta, tanto em acertos de conta. Governo federal deve ao Estado, Estado deve ao município, município, às vezes, deve ao Estado. Mas, nessa dança de credores e devedores, quem mais sofre é o município, porque é lá onde as pessoas vivem. É lá onde as pessoas estão, no dia a dia. Então, existem municípios que devem ao Ipseng. Outro dia, encontrei com o prefeito, o município dele deve 400 mil reais ao Ipseng. No entanto, o Estado está devendo ele. Por que não fazer também o abatimento disso? Olha, tem hospital que está sem receber. Agora, tem que pagar a conta da CEMIG todo mês. Tem que pagar a conta da Copasa todo mês, senão é cortado. Por que não também esse acerto de conta? Ah, mas a CEMIG é uma empresa mista. Não tem problema. Vamos fazer na parte que cabe ao governo. Então, isso eu acho que diminuiria o impacto também aos municípios e aos hospitais filantrópicos também. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar. agradecer a todos vocês, agradecer ao senhor, ao colega Carlos Saíl, a você que fez uma, apresentou tantos projetos durante esse ano, e agradecer aos servidores aqui dessa casa, aos servidores da comissão, que tão bem também nos assessorou durante todo esse tempo. Todos vocês, servidores da Assembleia Legislativa. o nosso muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Passo agora a palavra ao senhor Hermógenes Vanelli, vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais. Acho que já é boa tarde, não é? Boa tarde a todos e a todas. Estive aqui no mês de julho, por ocasião da apresentação do primeiro relatório. E, representando o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, não poderia deixar de externar aqui a nossa preocupação em relação a esse cenário caótico que se encontra a parte de finanças do Estado de Minas Gerais, que trará impactos sérios e severos ao conjunto de municípios. Porque nós estamos assistindo, enquanto vice-presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, uma situação, até agora, aparentemente confortável, porque a reserva técnica de municípios se esgotou. Daqui para frente, não tem mais possibilidade alguma de manter 100% do serviço que até agora foi executado sem o aporte financeiro, que é devido pelo Estado ao conjunto de municípios. Muitos já começaram uma operação desmonte. Isso vai trazer consequências a curto, médio e longo prazo. Nós temos situações que serão sentidas pela população de imediato, e teremos uma outra situação que nos é percebida agora, mas que chegará à população a médio e longo prazo. O desmonte significa desassistência. A desassistência gera a necessidade de hospitalização. num setor que já está muito além da sua capacidade financeira para executar. Cirurgias eletivas praticamente suspensas. Urgência e emergência sendo feito, até mesmo, assim, em alguns casos, com intervenção de prefeito, com intervenção de pessoas, enquanto, na realidade, essa situação não deveria estar acontecendo. A atenção primária como ordenadora da rede é com um passivo muito significativo, e, sendo ela a ordenadora da rede, nós vamos ter agudização de casos. É um ciclo vicioso. E nós estamos vendo, no conjunto de municípios, a judicialização a cada dia mais presente, mais incisiva, contra o ente município. Eu falo com muita tranquilidade, não há nenhuma possibilidade de a saúde pública de Minas Gerais continuar existindo sem o aporte financeiro do ente Estado. Isso é fato. O conjunto de municípios não tem recurso financeiro para suprir essa falta de recurso aportado pelo nosso parceiro, o Estado de Minas Gerais. Temos problemas de gestão, sim, mas eles não são a causa principal. Vem hoje aqui com muita tranquilidade ser solidário ao nosso amigo Daniel, que aqui representa o secretário Nalto. O Cozenz, ao longo desses dois anos em que eu estou como vice-presidente, sempre esteve disposto a discutir, a encontrar consenso, a buscar uma solução pacífica para a nossa saúde pública, mas eu posso afirmar, ao mesmo tempo, que daqui para frente nós vamos ter a dificuldade que já bate a nossa porta potencializada. do novo governo, a gente espera que ele tenha sucesso na arrecadação e que possa cumprir minimamente os repasses pactuados em CIB e que tanto fazem a diferença nos territórios. Eu ouvi aqui a fala do Mais Médico, preocupa, sim. Eu mesmo estou com uma médica que saiu de Betim e foi para Santana da Vargem. Felizmente, ela saiu de uma cidade grande e foi para o interior. Mas estamos assistindo ao inverso. E o que acontece? O salário é mais atraente. A carga horária é reduzida. Então, nós estamos fazendo competição entre nós mesmos. Muitos municípios não podem pagar o salário que hoje é pago ao Mais Médico porque ele é acima do teto que recebe o prefeito. Então, ainda tem esse agravante. Mas a gente espera que, como foi dito aqui, a nossa classe médica entenda a real necessidade de levar saúde a esses rincões de Minas Gerais onde tudo é mais difícil, onde tudo é mais complicado, onde realmente a população sofre, padece, às vezes tendo que percorrer distâncias muito grandes para conseguir um ultrassom, um raio-x, um procedimento de média complexidade. que seria muito simples e deveria estar presente mais próximo do cidadão. A gente vê uma distribuição de equipamentos de saúde. Eu não sei qual o critério, mas a economia de escala e escopo não é mais uma questão essencial para a liberação desses equipamentos. Regiões com excesso de equipamento, regiões com falta de equipamento, população deslocando, distâncias absurdas para fazer um procedimento simples, onerando a saúde com transporte, onerando a saúde com TFD. Isso é uma situação que nós vivemos diariamente enquanto Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. É como disse, durante todo o ano de 2018, tivemos, sim, né, Daniel, muitos embates, mas muitos embates no campo técnico. Nada pelo lado pessoal ou político partidário. Falo com muita tranquilidade que o COSEN sempre foi apolítico, mas nós temos um compromisso com o Sistema Único de Saúde, que é garantir a atenção integral à população em toda a sua necessidade, seja ela na atenção primária, secundária ou terciária. E a crise que o país encontra não é exclusividade de Minas Gerais, daí eu não estou falando de pessoas, e sim de momento, de situação, ela traz um grave prejuízo à nossa população SUS-dependente. E a gente espera que, para 2019, a gente veja no horizonte um norte para que tantos municípios do interior de Minas, que são referenciados para outros municípios de porte médio, que também são referenciados para municípios de porte maior na ascendência primária, secundária e terciária, encontrem um ponto de equilíbrio para que a gente ainda não agrave mais ainda essa situação que já nos prejudica e incomoda bastante. Como representante aqui do ente município, a gente vem fazendo um levantamento, inclusive está para sair uma nova atualização da dívida confirmada hoje pelo Estado com esse conjunto de municípios, não para potencializar a crise, e sim para que cada gestor municipal saiba o que tem a receber, quando vai receber e como se programar daqui para frente. Porque, falo com tranquilidade aqui, o SUS que vivemos até agora não será o SUS que viveremos em 2019 sem o aporte financeiro necessário. Eu tenho uma cidade pequena de 7.300 habitantes que hoje tem valor a receber aproximadamente 2.800.000 reais num orçamento da saúde de 5.500.000. Então, ou seja, praticamente 50%. Não tem alternativa, nós vamos ter que priorizar a ação e essa prioridade na ação ela vai para agudização, porque se eu for priorizar a atenção primária, eu não vou conseguir manter o meu paciente quando necessitar de um atendimento de média ou alta na sua referência, porque ele também está em crise, tem um hospital que na maioria das vezes está praticamente falido, esse é o cenário, na minha região é assim, e não difere de outras regiões, eu estou em um local, no estado que é privilegiado, que é o sul de Minas. Então, outras regiões a situação é muito mais precária do que nós temos condições de relatar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar ao Daniel a solidariedade do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, porque nós entendemos que o que não foi pago até agora, não havia disponibilidade de recurso financeiro para isso. Mas não posso deixar de relatar aqui e registrar que essa falta de pagamento trará sérias consequências para a população do nosso estado, aquela população susdependente. E até mesmo os mais, aqueles que tinham plano de saúde, de que a migração foi muito grande e hoje eu tenho muita segurança em dizer que tem uma cidade com 7.350 habitantes e tem 11.000 cartão do SUS. O que significa? Pessoas que moram em outras cidades que estão em situação pior do que a minha estão migrando, buscando endereço de parentes para conseguir o atendimento que lá ele não conseguiu. Então, a migração não é do mais médico, a migração é do povo mineiro que busca saúde onde ela ainda existe. Mas ela não vai existir por muito tempo se essa situação perdurar a crise federal, a crise estadual e agora a crise municipal. Era isso que eu tinha para dizer, a contribuir e esperamos que para 2019 Deus nos ilumine para que uma luz apareça, um sinal positivo e que a gente consiga, com financiamento adequado, com austeridade na gestão, ofertar a saúde que o povo mineiro e brasileiro precisa e merece. Oi, Mógenes. Muito interessante a sua fala. Parece que tem um conhecimento profundo até do dia a dia realmente que passam os pacientes. Mas a expectativa nossa é muito sombria, você sabe. É como se fosse aquele final de governo é um casamento com data marcada para terminar. Então, não vamos ter direito nem a um abraço. Então, vamos aguardar o próximo governo. E reconhecer também que tem alguns erros no próprio sistema hoje, único de saúde, que precisa, a muitas mãos, ser corrigido. Eu acho que tem algum modelo um pouco antigo que tem que ser revisto. Tem muito desperdício ainda no sistema único de saúde, tem muito dinheiro mal gasto, sem resultados. Eu acho que nós temos que buscar hoje o resultado que o paciente espera. É aquilo que você falou. Às vezes, gasta muito, não sei se exagero, mas não pode deixar. Às vezes, faltar um tratamento para um paciente que, sabidamente, está doente. Se a doença agravar, o Estado vai gastar mais e o paciente vai perder a oportunidade de ficar curado. A gente vê isso no dia a dia. Pacientes hoje que está já com sintomas claros, esse paciente não pode aguardar meses e anos numa fila porque a doença vai avançar, o Estado vai gastar mais e o paciente não sobrevive. A gente tem esse exemplo claro. Você tratar um câncer de mama hoje, inicial, com 5 mil reais, com um procedimento único, no hospital dia, o paciente interna pela manhã, opera do câncer de mama e vai embora para casa no mesmo dia, curado, sem sequer ficar internado. Então, o paciente sai e às vezes nem mutilado sai, às vezes nem tratamentos mais agressivos precisa, quimio, radioterapia. Enquanto que se esse paciente ficar esperando alguns meses em casa um diagnóstico, uma biópsia, o paciente às vezes já tem até um nódulo, já tem uma indicação de fazer uma biópsia, ele passa alguns meses esperando, essa doença torna um pouquinho mais avançada, o Estado vai gastar 200 mil reais com o paciente e com chance ainda do paciente viver pouco tempo, porque a doença certamente não vai ficar curada, e o Estado gasta 20 vezes mais. Então, é isso que eu acho que temos na parte médica dentro da organização do SUS, tem pessoas que ajudam a trabalhar isso e que ajudam a não deixar que isso aconteça no meio da população. e gostaria até que o Conselho desse um apoio para a gente, eu tenho um projeto de lei aqui na casa que é interessante, um é o diagnóstico do câncer em 30 dias, esse foi aprovado, a gente tem que cobrar do próximo governo regulamentar essa lei, eu acho que pacientes que tem já, por exemplo, um PSA aumentado, ele não pode ficar lá guardando uma biópsia numa fila que talvez nem existe, paciente que tem lá um emagrecimento importante, que tem uma perda de sangue nas fezes, ficar em uma fila de seis meses, um ano, às vezes para fazer uma colonoscopia. Então, isso aí, o governo próximo já pode ajudar a gente a implantar. E só para dar uma outra preocupação que eu tenho aqui, é com a questão, por exemplo, do paciente oncológico hoje. Às vezes, o paciente lá do norte de Minas já está com o diagnóstico pronto, já tem na biópsia, já tem tudo, ele não consegue, não está conseguindo o tratamento lá, porque a gente sabe que o financiamento do SUS é pequeno, muitos médicos, às vezes, criam uma fila grande para o SUS, mas uma fila para o paciente, se ele tiver dinheiro, 10, 20, mil, 30 mil reais, ele paga uma cirurgia e consegue cirurgia no dia seguinte. Então, ainda existe essa cultura de o paciente, às vezes, não encontrar a porta aberta do SUS de imediato, criar uma certa dificuldade para ele se virar e pagar uma cirurgia, pagar um tratamento. Eu sou médico e a gente vê isso, a gente também tem que reconhecer algumas falhas, por exemplo, que existem dentro da própria estrutura de formação médica hoje, que é priorizar o paciente particular. Então, tem que permitir que esse paciente que está encontrando essa dificuldade lá na região dele, que ele possa ir tratar em uma outra região, porque ele fica encurralado lá, porque nem do local onde ele está ele pode ser tratado, que a referência dele é naquele hospital, naquela região e o paciente não pode sair, porque a prefeitura não libera, ele tratar em outro lugar, que a pactuação dele é referenciada naquele hospital, não, você não pode tratar em outro, você tem que tratar aqui, aqui eu não estou conseguindo tratamento, tem uma fila imensa, o serviço, às vezes, não está preparado para atender a demanda, talvez existente. Então, tem que, essa PPI, ela tem que permitir que o paciente oncológico dentro do estado de Minas Gerais, ele possa tratar naquela instituição onde mais rapidamente ele vai ser tratado e mais adequadamente, às vezes, ele vai ser tratado. Eu acho que isso aí, eu penso que isso aí pode dar um resultado bom para pacientes hoje que estão enfrentando filas que, às vezes, não existem. Eu tenho paciente que deixou de ser operado, paciente de São João Del Rey, com cirurgia marcada no Hospital do Câncer, em Murié, cirurgia pelo SUS, marcada, agendada, ele não conseguiu ser operado e ficou sem ser operado. Então, existem casos, inúmeros casos. A gente pode, você está tratando de um caso único, mas não é um caso único, tem milhares de exemplos em Minas Gerais. O paciente não foi tratado porque a Secretaria de Saúde não permitiu ele tratar aonde estava agendando o tratamento dele. Existe um estudo da PPI que se foi implementado de fato e direito agora a partir de 2019, trará um pequeno alento, que é o fato de que o recurso acompanharia o paciente. Tomara que esse estudo se conclua e ele venha realmente a ser executado, o que, de certa forma, diminuiria essa necessidade e aquela concentração do paciente num hospital que já não tem capacidade para dar o atendimento no tempo oportuno. De bom nesse cenário, que não é o cenário de crise, de bom no conjunto de municípios que eu poderia citar aqui, é que a atenção primária hoje ela é realmente de fato resolutiva. Nós fomos durante muito tempo desafiados a ofertar uma resolutividade na atenção primária e assim o fizemos. O problema é quando você encaminha o paciente para a referência na média e alta complexidade e que o fluxo é interrompido pela falta de capacidade, pela falta de financiamento, enfim, pelo sucateamento da instituição e a gente tem hoje no sul, que é chamado Sul Maravilha, uma fila de 90 dias para a primeira avaliação com paciente com biópsia positiva para casos de oncologia. Isso realmente é um retrocesso, é um gasto muito grande para aquele paciente que poderia ter uma sobrevida maior com custo reduzido se tivesse a inserção no serviço no tempo oportuno. Esse é o grande desafio que nós temos. Estaremos sempre juntos, atentos e dispostos a colaborar e contribuir naquilo que sempre for de competência do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. Obrigado, irmão. Agora eu passo a palavra a Júnia Guimarães, presidente da Fundação Emominas. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa no nome do doutor Wilson Batista, que é o presidente, Daniel, que é o secretário de Junto. Nós, na Emominas, tivemos uma situação parecida até com as demais entidades, mas nós acabamos focando principalmente nas nossas ações mais finalísticas, até porque nós temos uma atividade muito estratégica que perpassa por praticamente todas as atividades de saúde que precisa de transfusão. Então, eu vou falar de duas ações aqui que são as principais, a nossa de desenvolvimento do programa de sangue e hemoderivados, em que implica o atendimento dos doadores, a triagem, a coleta, a realização de procedimentos especiais nos componentes, as transfusões, e nós tivemos, até do ponto de vista físico, uma produção acima do que estava sendo previsto, inclusive porque nós tivemos que auxiliar no atendimento da febre amarela e também nas transfusões que aconteceram. Nós tivemos uma execução orçamentária de 98% nessa ação, mas a gente tem, como foi falado na própria FEMIG, a gente também tem um déficit financeiro que está em torno de 23 milhões, que foi principalmente desse ano, apesar de que a gente tem conseguido negociar e os órgãos que são responsáveis, eles não estão fazendo um aporte mensal, mas a gente consegue, em algumas situações, que esse aporte seja feito com um valor maior, principalmente quando a gente tem algum fornecedor que é mais estratégico e crítico, que a gente não pode adiar o pagamento. é importante dizer que nós não tivemos nenhuma falta de insumo nesse período todo, mesmo tendo esse déficit desse ano. A outra ação que a gente tem é a ação do CTBio, em que a gente teve uma execução orçamentária em torno de 52%, até porque uma das ações que a gente iria fazer, que é a produção de outros tecidos, como pele e tecidos musculosquelétricos, dependia de uma obra que foi autorizada no meio desse ano para ser feita e, infelizmente, ela foi paralisada pela CETOP e a gente não conseguiu concluir. Então, a nossa execução orçamentária foi menor porque não justificava a gente adquirir insumos para produzir um produto que a gente ainda não teria como produzir. Mas, de qualquer forma, na ação do CETBio, a gente teve, do ponto de vista físico, uma produção de 156%, porque nós conseguimos criopreservar 449 medulas ósseas com uma... beneficiando 179 pacientes que foram transplantados de medula nesse período de 2018. O nosso banco de medula, nesses quatro anos, a gente conseguiu, inclusive, possibilitar o MG transplante, aumentar o ranking no estado de Minas, teve um aumento do número de transplantes, porque os hospitais que realizam transplantes conseguiram realizar mais transplantes por causa dessa criopreservação. Atualmente, a gente faz criopreservação para todos os hospitais que fazem transplantes de medula óssea no estado de Minas Gerais, com exceção de um, que é da região da zona da mata, que acabam mandando criopreservar no Rio de Janeiro, até por um custo bem superior ao custo que a Fundação Emominas consegue criopreservar. Então, o que eu posso dizer é que, assim, a gente tem as dificuldades, acho que a crise orçamentária e financeira do estado e do país acabou pegando todo mundo da área de saúde, mas a Fundação Emominas conseguiu, nesse período, atender todas as demandas de transfusão, todos os pacientes hematológicos que precisaram ser atendidos e eu acho que isso se deve muito às pessoas que trabalham na Fundação Emominas e não posso deixar, sempre que eu venho aqui, eu tenho que agradecer aos doadores, porque a gente só consegue trabalhar, porque a gente continua tendo a ação voluntária, o mês de novembro foi agora o mês do doador voluntário de sangue aqui no Brasil e onde a gente fez um agradecimento, porque mesmo com as dificuldades que às vezes a gente tem, demora um pouco mais porque tem um pouco menos de profissional para atender, todos eles compareceram e nos ajudaram a ter essas metas adequadas. Queria também agradecer à Secretaria de Saúde que sempre nos apoiou em tudo que a gente precisou para poder manter a nossa atividade. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigada. Parabéns, Júnior. Eu acho que o sucesso do Emominas é histórico, é um exemplo aqui para Minas Gerais. E a sua frente ali sempre manteve, preservou esse belo papel do Emominas. Na criopreservação, a criopreservação do Emominas é só para a medula óssea ou pode ser feita, por exemplo, para embriões? Atualmente, a gente faz a criopreservação de medula óssea e de banco de sangue de cordão umbilical e placentário. O sangue de cordão umbilical e placentário, o próprio Ministério da Saúde direcionou a gente a reduzir um pouco a coleta, porque ele tem sido menos utilizado atualmente para os transplantes. Mas a gente mantém um nível mínimo, inclusive a gente tem discutido de criar, talvez, junto, isso tem que ser discutido junto com a rede Brasil Corde, de tentar fazer algumas criopreservações de sangue de cordão direcionadas para algumas doenças que possam se beneficiar. Mas, como ainda a política nacional não direcionou para isso, a gente está mantendo a criopreservação de acordo com o que é estabelecido pela rede Brasil Corde. A gente acredita que, finalizando essa obra, que foi paralisada, infelizmente, do banco piloto de processamento, a gente tem condição de começar a processar e criopreservar pele e tecidos músculos esqueléticos. É uma coisa que, por pouco investimento, é uma coisa que a gente consegue fazer em curto, médio prazo. Eu estou dizendo assim, a demanda realmente da criopreservação do cordão brincau às vezes é muito pequena mesmo. É um caso muito específico. Mas a criopreservação embrionária, ela tem uma demanda até que relevante, sabe? E poderia, às vezes, com a experiência de vocês, fazer a criopreservação embrionária no estado todo. Principalmente para aquelas pacientes jovens que vão fazer um tratamento oncológico. Uma moça lá de 25, 30 anos, que ainda não teve filhos, vai começar um tratamento oncológico, às vezes, agressivo. Então, é muito recomendado ela coletar essas células embrionárias antes de fazer a própria quimioterapia, que vai lesar aquelas células embrionárias e vai, por exemplo, às vezes, trazer alguns transtornos para uma gravidez futura. Ela preserva aquela célula embrionária antes do tratamento e, quando ela vencer essa página do tratamento do câncer, ela poder criar uma família com a sua própria célula. Eu acho que tem uma demanda importante aqui. O que eu vou dizer para o senhor, acho que é uma coisa para a gente estudar, porque essa criopreservação ela é direcionada, é individualizada. E, dentro da lógica do banco de tecidos, a gente não tem ainda essa possibilidade de fazer coletas direcionadas para pacientes individualizados. O que eu me comprometo é a gente fazer um estudo disso, verificar a legislação, verificar a possibilidade para ver se a Mominas teria como absorver. Mas, nesse momento, dentro do que é estabelecido para banco de tecidos, a gente não teria como incluir, a não ser que a legislação possibilite. Está bom? Vamos lá. Agora, Gislene Gonçalves Reis. A Gislene é secretária do Conselho Estadual de Saúde. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente e cumprimentar todos os presentes, todos os técnicos que aqui apresentaram a realidade da nossa saúde no Estado hoje. Eu sou Gislene, estou segunda secretária da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde. Estou aqui representando também o nosso vice-presidente Ederson, que, no momento, se encontra em Brasília, discutindo várias questões da saúde também, da próxima conferência nacional de saúde. E, gente, tudo o que foi falado aqui é o que nós estamos vivendo e convivendo. E eu fico pensando, hoje, encontra nesse déficit grande de cirurgias eletivas, de problemas financeiros, por causa dos problemas financeiros, desculpe, mas como será o ano que vem? Eu estou muito preocupada. Sem esses médicos, com os médicos, com mais médicos que saíram, com os mais médicos que estão sendo contratados. nós do Conselho Estadual de Saúde estamos fazendo um trabalho no Estado, estamos fazendo um trabalho de formação e com o seminário com as enfermeiras, com a enfermagem, para poder adequar esse momento difícil no momento de parceria, de conversa, de diálogo, de entendimento, principalmente com os gestores, porque as coisas não estão fáceis. os nossos relatórios, esse ainda a gente não observou, mas o déficit é muito grande, a dívida do Estado deixada pelos governos anteriores é maior ainda, então, a preocupação da gente está ultrapassando aquela perspectiva que a gente tinha por menor do atendimento, do investimento à saúde, está ultrapassando a nossa preocupação. O doutor Jean falava uma coisa muito importante, o presidente também, tem uma senhora em Ribeirão das Neves, nós pegamos os dados dela, tem quatro meses, e já tinha dois meses que ela estava no encaminhamento de ecologia para fazer exame, fizeram exame, fizeram tudo, aí mandaram ela para o Odete Valadares. Chegou no Odete Valadares, o médico virou para ela e falou, se a senhora morasse aqui em Belo Horizonte, eu internaria a senhora agora. Por quê? O SUS não funciona em Neves só aqui em Belo Horizonte, quem mora lá não tem direito, porque lá não tem hospitais. Essa é a preocupação da gente, é o que a gente está vivendo, junto com o representante do Conacens disse. É muito, está muito tumultuado, as filas estão muito grandes. Então, diante do financeiro que nós temos hoje, se nós não discutirmos nessa casa um financiamento mais eficaz para que o Estado atenda os hospitais, os municípios, para que o SAMUR pode trabalhar conforme está ditado na lei. E isso não está acontecendo nos municípios, porque faltam verba. De onde? Quem não manda? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com o nosso Estado de Minas Gerais, porque a gente tem visitado e está caótico mesmo, muitas pessoas doentes querendo atendimento e não tem. Então, hoje aqui, a gente, discutindo o primeiro relatório de 2018, a gente vai ver que muita coisa tem sido feita, como foi apresentado aqui, mas não tem dinheiro. dinheiro, às vezes, fica no déficit, porque o munícipe tem que ser atendido, o usuário tem que ser atendido, mas, às vezes, ele é atendido com essa dificuldade que o doutor disse ali, que o deputado disse, vai para o hospital, faz uma cirurgia, vai para casa, até antes do tempo dele recuperar daquela cirurgia, o tempo certo que ele tem que ficar no hospital, porque o hospital está sem condições financeiras. gente, é muito preocupante, e nós, do conselho, assim, estamos solidários, estamos vendo o esforço que o Estado está fazendo, que os nossos técnicos têm feito, senta com a gente todos os dias, discute os problemas todos os dias, mas nós estamos precisando muito dessa casa para que a gente possa discutir o verdadeiro financiamento do SUS. gente, o SUS é maravilhoso, nós não temos que falar mal do SUS, como os repórteres falam, como as pessoas às vezes falam, o SUS não presta, o SUS é maravilhoso, é o melhor programa de saúde que existe, e o nosso país é o único que tem, e nós precisamos valorizá-lo, discutir e obrigar que o financiamento correto para o município venha. eu estou vendo a caótica situação do Rio de Janeiro, o nosso Estado não é o primeiro, mas temos o Rio de Janeiro que está o primeiro na falta de condições de atendimento dos usuários, e aqui nós estamos pedindo isso, é pelo financiamento do SUS, porque o SUS não tem problema, o problema está na gestão do município, do Estado e Federal, nós estamos temos que discutir com essas três governabilidades para que a gente pode chegar no ponto comum que seja atendido os nossos pacientes. Obrigada. Obrigado, Gizene. Agora eu passo a palavra ao senhor Newton Teixeira Carvalho, superintendente de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um prazer estar aqui nesta manhã e já tarde também, e externar também a nossa preocupação com a saúde em Minas. Apesar do otimismo do doutor Daniel como representante da Secretaria da Saúde, não podemos estar contente enquanto ainda pessoas estiverem morrendo nas filas à espera de medicamento, de datas para internação e também à procura de próteses. e esse desatendimento do Estado e dos municípios por consequência, por falta de repasse, acaba desaguando no judiciário e vem a judicialização da saúde. Então, nós precisamos, e é preocupante mesmo, inclusive para o próximo ano, essa questão envolvendo a saúde. Na minha parte, que é superintendente da saúde do judiciário, também no judiciário a questão não vai bem. Então, pessoas suicidantes, não só juízes, mas funcionários oficiais de justiça, vários com problemas psiquiátricos e alguns funcionários sem condições também de ter problemas particulares. E o que me preocupa mais é que vem uma orientação de cima, ou seja, do Conselho Nacional de Justiça, desautorizando os médicos, no sentido de que, se a pessoa já não foi atendida administrativamente, ela socorrendo da justiça, o médico pedindo o medicamento, pedindo a internação, o juiz poderá pedir ainda o auxílio de um outro médico. E do interior eles estão mandando para ouvir o médico em Belo Horizonte. Então, nós vamos ver isso, que me parece que, além de desautorizar essa confiança médico-paciente, acaba ferindo questões éticas também. Porque o novo CPC, eles tentaram incluir isso. Quem tentou? O pessoal do Pran de Saúde, envolvido com o Banco Mundial, e os capitalistas aí, tentaram que, antes da deferimento de uma liminar de internação, de fornecimento de medicamento, o juiz ouvisse outras pessoas, outros médicos. Isso não passou na época do debate do novo CPC. Entretanto, o Conselho Nacional de Justiça está exigindo isso. Ou seja, o médico lá do interior não vale a exigência dele. ou seja, vamos desconfiar já do médico e pedir para um parceiro dele aqui, um colega dele aqui em Belo Horizonte, fornecer, e mais, esse colega dele aqui em Belo Horizonte pode dar até um outro medicamento mais barato. Então, a questão da saúde, seja na área administrativa, seja na área quando judicializada, na área judicial, é preocupante, porque pessoas vão morrer na fila, na fila porque não tem um atendimento na área administrativa diretamente, na fila porque o juiz, desconfiando de um médico, poderá até mesmo pedir o auxílio de outro médico em Belo Horizonte para deferir ou não uma liminar. Mas isso vai levar o quê? Vai levar três meses ou mais. No tribunal, eu tenho tentado convencer o juiz a não agir dessa maneira. Mas, infelizmente, se a recomendação vem de cima para baixo de um Conselho Nacional de Justiça, entre a fala de um superintendente da saúde do TJ e o Conselho Nacional de Justiça, infelizmente, em Minas Gerais está prevalecendo uma orientação que eu discordo veementemente que é do Conselho Nacional de Justiça. De qualquer forma, agradeço, foi bom esse debate, acho que é bem democrático mesmo, é uma forma de legitimar essas questões todas que precisam ser mais bem enfrentadas por todos nós. Obrigado. Obrigado, Newton. Você tocou num tema aí também que é muito debatido nos últimos anos, a questão da judicialização. Concordo em parte com a sua fala, mas, em algum ponto, a gente tem uma interpretação um pouco divergente. Às vezes, essa segunda opinião é porque existe muito na judicialização da medicina, não é todos os casos, nem é a maioria dos casos, mas tem alguns casos que tem o viés e o interesse daquele médico que está propondo aquela intervenção, aquele medicamento, aquele procedimento. E aí tem um conflito, às vezes, de interesse. Pode ser, essa segunda opinião, exatamente para eliminar esse conflito de interesse do médico, que, às vezes, ele tem um interesse em utilizar aquela determinada droga. Interesse, às vezes, até financeiro. A gente viu aí, em alguns casos, fraudes que ocorrem porque o médico está, às vezes, compartilhando, está tendo até um ganho para poder indicar tal procedimento, tal prótese, tal medicamento. E outras vezes... Esse médico em vez de punir a todos e principalmente Isso, exatamente. Por isso que tem que averiguar onde está existindo esse conflito de interesse. Existem até casos muito típicos nesses... Que existia até um... Tipo um... Era um... O médico que indicava procedimentos, às vezes, ele já indicava o advogado para ir judicializar. Ele tinha uma participação junto com o advogado que já fazia. Era específico para aquilo. Vai passar nessa consulta, você vai receber esse tipo de indicação, já vai ter um advogado que vai judicializar. E aquilo ali depois era tudo. Tem casos, exemplos desses. No Brasil, que tinha ali quase que uma quadrilha entre o médico e o próprio advogado. Existem alguns casos desses. Não estou dizendo que isso é a rotina hoje da judicialização, mas existem casos preocupantes como esse. E outras, que às vezes até mesmo sem nenhum conflito de interesse, é um medicamento que pode ser substituído por um outro que tem o mesmo efeito, às vezes até com a melhor evidência, às vezes está usando um com uma evidência até menos importante, e com um custo muito maior. E às vezes, judicializando até, lá em Muriá, por exemplo, já teve um caso de judicializar creme rejuvenescedor. a médica dermatologista para escrever um creme caríssimo, e a pessoa virou e falou, eu tenho direito de usar esse creme porque eu não estou concordando, o meu envelhecimento está me preocupando, está me baixando a minha autoestima, eu estou tendo problemas psicológicos e preciso usar esse creme, só não tenho dinheiro para comprar. foi lá e judicializou 30 mil, 40 mil para a prefeitura que, às vezes, não está pagando uma colonoscopia de 400 reais. Então, existem esses tipos de judicialização que, às vezes, elas geram muito dano e, às vezes, pouco resultado, pouco benefício. Então, por isso que eu acho que tem que ter, sim, uma Câmara técnica, às vezes, para coibir esses exageros. Claro que não é a maioria, mas pode isso ir crescendo significativamente. Então, vamos agora com a palavra Luiz Fernando Gonçalves, que é superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Escola de Saúde Pública. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa, a pessoa do deputado Dr. Wilson e aos colegas técnicos aqui dos órgãos vinculares, na pessoa do secretário de Junto, Dr. Daniel. Primeiro, eu gostaria de justificar que a ausência da nossa diretora-geral, Lenira Maia, ela hoje está abrindo, realizando um evento, um seminário em contagem sobre justiça social e equidade, que são temas muito caros à área da saúde. Então, ela está participando desse seminário lá, que é realizado pela escola. Resumidamente, a nossa principal ação é a formação, a qualificação de trabalhadores no SUS. Então, dentro desse quadro todo, foi colocado esse diagnóstico financeiro, que os problemas financeiros passam ao Estado, nós também não ficamos atrás. e é claro que, num momento em que precisa-se definir prioridades, a assistência vai ser sempre prioritária. Mas, de qualquer forma, com a dificuldade de repastas também, que nós estamos tendo, nós temos atrasos também em alguns, com alguns fornecedores, lógico que pelo nosso volume orçamentário, infinitamente menor do que as outras entidades aqui. Mas, nós conseguimos executar 42% da nossa meta, que até o período do quadrimestre era de cerca de 7.600 alunos, nós fizemos 3.220 alunos, qualificamos 3.220 alunos no Estado esse ano, abrangendo 309 municípios do Estado. Dentro desses cursos, eu gostaria dessas qualificações, acho que merece destaque a parceria nossa com o Conselho Estadual de Saúde, na formação de conselheiros municipais, e também a parceria com os conselhos municipais. Já fizemos 10 turmas agora no segundo quadrimestre, e também uma outra formação ampla, foi a formação de ACS, agentes comunitários de saúde, qualificação, curso de 400 horas, para 28 municípios, fizemos 30 turmas em 28 municípios da região norte de Minas. Não conseguimos avançar mais nessas qualificações, muito em função da falta de repassos mesmo, mas também por questões externas. E percebemos também nisso a dificuldade dos municípios, que muitas vezes são responsáveis pelo deslocamento dos seus profissionais de saúde que serão qualificados. Por exemplo, nas qualificações, tentamos fazer em uma região, em um município de referência, no município, às vezes, sede da região de saúde para os municípios da região no entorno. Então, muitas vezes, até o próprio município tem dificuldade de arcar com o deslocamento, com a alimentação desse profissional que vai ser qualificado. Isso a gente vê também nos cursos centralizados aqui em Belo Horizonte. Mas, por outro lado, tivemos também problemas com a contratação de docentes, em alguns casos, em algumas regiões, mas também nós conseguimos, por outro lado, suprir algumas falhas com o corpo técnico da própria Escola de Saúde Pública, que, em muitos casos, tem o conhecimento dos temas que são trabalhados nas nossas qualificações e conseguem emprestar esse serviço. E aí, só um destaque também para a nossa outra ação, que é de produção científica, nós tivemos, nesse segundo quadrimestre, 35 produções científicas entre trabalhos apresentados em congresso, os artigos publicados em revistas, avaliação de artigos que são emitidos como pareceres para a publicação de artigos. Então, só destacando que nós tivemos oito trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da Abrasco, em julho, que é uma das principais instituições científicas na área de saúde coletiva, demonstrando a qualificação do nosso corpo técnico, tanto para a qualificação quanto para a produção de material, quanto para a produção científica na área da saúde. Gostaria só de fazer um destaque aqui também, em relação a esse tema da judicialização, que foi trazido à tona, que nós começamos agora também, em novembro, a nossa nona turma de especialização em direito sanitário, que é a parceria da escola com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria Secretaria de Saúde, e o Conselho Estadual de Saúde, e a Advocacia-Geral do Estado, que entrou esse ano também como parceiro, para a qualificação dos membros e dos servidores desses órgãos, e, além dessa qualificação, ela coloca também um aspecto importante, que é o diálogo, dentro de sala de aula, o debate de pessoas que, muitas vezes, estão em lados opostos nesse processo de judicialização da saúde. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Parece que todo mundo já teve oportunidade de falar. Então, eu passo aqui o Daniel, queria falar mais um pouco, Daniel, então, mais dois minutos, para todo mundo já conforme aqui. Minuto e meio, senhor presidente. É só porque, como foi externado pelo meu colega Hermógenes, não poderia deixar também de externar o comprometimento que o COSENS sempre teve na formulação das políticas públicas de saúde em conjunto com a secretária de Estado, bem como o Conselho Estadual de Saúde, que representa esse diálogo com a sociedade, construção de políticas de forma dialógica e sem serem políticas de gabinete. na semana passada, tive a oportunidade de participar do primeiro aniversário do Ambulatório Trans do Hospital Eduardo de Menezes, que significa uma humanização no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, como fala final, eu só gostaria de dizer isso, que essa gestão, ela primou por alguns pontos basilares, por uma ideia de integridade na gestão pública, de transparência, poder dialogar com transparências é permitir que se faça de um planejamento da gestão de uma forma mais efetiva, dialógica, dialogando com os parceiros como o COSENS, o COSENS que realmente os embates foram no campo das ideias, mas na consciência de que estávamos convergindo para a realização de uma política pública de saúde e de qualidade. Um diálogo com o Conselho Estadual de Saúde que também tivemos muitos embates, mas também nessa mesma linha e com todos os órgãos, sejam de controle, sejam direcionais, sejam das vinculadas. Como um último ponto, só relacionando à judicialização da saúde, um tema tão complexo, mas que precisa ser debatido, só gostaria de deixar também a fala para que os órgãos de controle e os órgãos jurisdicionais confiem nos gestores públicos, permitam que os gestores possam fazer o planejamento e execução das ações de saúde pública, que não imiscuam nesses aspectos, embora cumpram, sem dúvida nenhuma, com o seu monoconstitucional de fazer a defesa da juridicidade dos atos da administração pública. Mas é preciso que, quando se interfere na ordem de quem vai ser internado ou não, eu afeto no planejamento de a constituição dos leitos, quando eu defino a prioridade na entrega de um medicamento, às vezes dermatológico, eu atrapalho o planejamento na aquisição de outros medicamentos que são mais prioritários. Então, também gostaria de dizer isso, quase que uma súplica para que confiem na qualidade e na boa-fé dos gestores de saúde. Meu hermógeno está aí, se não me falha a memória, desde 2002 como gestor municipal de saúde e que personifica a qualidade da gestão tanto municipal e a seriedade nessa condução. Então, era só esse último ponto que eu gostaria de destacar, senhor presidente, de agradecer também ao trabalho da Assembleia Legislativa dos Estados Unidos de Minas Gerais, que não só na sua atividade de controle, mas apoiando a Secretaria de Estado de Saúde em tudo que pôde. Obrigado. Muito obrigado a todos. Agradeço por assumir as dificuldades das instituições que hoje representam e vamos esperar que o próximo ano as dificuldades sejam um pouco menores. Agradeço aqui também ao doutor Jean, que é nosso colega deputado, é um defensor da saúde, principalmente da saúde dos municípios que têm mais carência, que têm demandas importantes de saúde e que às vezes não contam com o serviço de saúde disponível para dar resposta a tantas demandas. Então, muito obrigado a todos e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.